...de mental, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Agradecer a presença dos companheiros, colegas, deputado Inácio Franco, o ícone da produção agropecuária de Minas Gerais e do Brasil. Deputado Mauro Tramonte, meu colega policial, exemplo a ser seguido por todos nós. E presencialmente aqui, deputado Gustavo Santana com o seu discípulo Gustavinho. Obrigado Gustavo, obrigado Inácio, obrigado Mauro. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar, proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como os relatores. Projeto de lei nº 2.725 de 2015, deputado Gustavo Santana. Projeto 1.262, barra 19, deputado Eli Grilo. Projeto de lei 2.176, barra 2020, deputado Inácio Franco. E projeto 370, barra 2020 e 1.997, barra 2020, deputado Betinho Pinto Coelho. E projetos 1.156, barra 2019 e 2.743, barra 2021, deputado Coronel Henrique. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.185, barra 2020, em primeiro turno de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica nas regiões sul e sudeste de Minas Gerais. Indago ao relator, deputado Gustavo Santana, se está em condições de emitir o parecer. Estou sim, senhor presidente. Por favor. De acordo de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposta em análise institui o polo agroecológico e produção orgânica nas regiões sul, sudeste de Minas Gerais. O projeto foi distribuído às comissões de construção de justiça e de agropecuária e agroindústria. Em seu exame preliminar, a CCJ concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Gabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. O projeto em análise pretende instituir um polo agroecológico e produção orgânica nas proporções geográficas nos Estados, que é a Lei nº 21.967, de 2016, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, e da outras providências. Convencionou chamar território de desenvolvimento sul e sudeste à época. Proposição para tanto no meio como polo agroecológico e produção orgânica nas regiões sul, sudeste e Minas Gerais. A instituição do polo tem por objetivo promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica na região. E, paralelamente, fomentar o uso racional da terra e produção de alimentos saudáveis e contribuir para a preservação do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável da região e do Estado. A região demarcada é composta por 119 municípios no território de desenvolvimento sul e os outros 34 municípios do sudoeste, o que, como informado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, caracteriza a proporção como desse interesse regional. À época de sua delimitação para o PMDI, esses territórios contavam com cerca de 2,6 milhões de habitantes, dos quais 18,65% e 16,56%, respectivamente, do sul e do sudoeste, residindo na zona rural e de seus municípios. Em seu conjunto, os municípios do sul apresentavam o I Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, médio de 0,697, que coloca o território muito próximo da faixa classificada como alto para esse indicador, 0,7000. No sul do oeste, o IDHM médio foi de 0,708, desenvolvimento urbano vigoroso nas regiões com algumas sedes municipais densamente expovoadas, o que garante a formação de mercados firmes para a comercialização dos produtos e alimentos. O território somado de seus municípios totaliza 43.484,29 km² e se compõe pelas terras altas do contraforo da Serra da Mantiqueira, por campos altos e terras condensas, formações florestais e pela mudança de águas, que guardam o nascedor de diversos cursos d'água que se juntarão para formar, entre outros, o Rio Grande e, a seguir, garantiu um inumerável conjunto de represas, na quais a maior é a de Furnas, e infidáveis colinas, paisagens também conhecidas como o Mar de Montanhas, na porção do norte da área. Ressalta-se que parte significativa do café mineiro, em especial o café da montanha, produzido nesse território. Destaque-se ainda a pecuária leiteira, os laticínios, com especial referência aos queijos da Tertanais de Alagoa e produções de grão. De geologia também diversificada, vários municípios contemplados guardam fontes de águas minerais, a economia regional é complexa e diversa, na qual o segmento da agroecologia e da produção orgânica tem desenvolvimento organizacional, social, que se destaca no cenário estadual, que justifica a apresentação do atual projeto de lei. Em Minas, a Lei nº 21.146, de 2014, institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, PEAPO, e dá outras providências, e já prevê as atribuições do Estado na execução da referida política pública que exime eventuais projetos, como que se analise de detalhamento nesse sentido. Ocupa-se, portanto, a proporção e análise da nomear o polo de agroecologia e produção orgânica reconheceram a importância desse segmento no desenvolvimento regional e dá-lhe a ele identidade própria, contribuindo com a sua consolidação no cenário estadual. A regulação da certificação da produção orgânica no Brasil se deu pela Lei Federal, nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, que, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto nº 6.323, de 2007. A certificação orgânica, conforme a norma federal, é o ato pelo qual o organismo de avaliação, conformidade, credenciado e garantia, por escrito de que é uma produção do processo claramente identificado, foi mediaticamente avaliado e está em conformidade com as normas de produção orgânica vigentes. Ainda no segundo regulamento, a qualidade dos produtos orgânicos produzidos no Brasil pode ser garantida pela certificação de empreendimento, pelos sistemas participativos de garantia ou pelo controle social, para venda direta, sem certificação, juntos com certificação e os sistemas. Participativos de garantia formam o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, CISORG. A exemplo do Senado das Entidades Sociais atuantes na região, destaque central de associações de agricultores orgânicos do Sul de Minas, que congrega 14 núcleos entre associações cooperativas e grupos informais espalhados por vários municípios, em especial no extremo sul do Estado. Diversas das entidades filiadas são compostas por agricultores familiares que optaram por o sistema agroecológico, orgânico e produção. A origem dessas entidades siga a viabilização do Sistema Participativo de Garantia no Sul de Minas, SPG Sul de Minas, e ao credenciamento de organismos participativos de avaliação da conformidade, OPAC, para certificação orgânica, agroecológica e de unidades produtivas. A iniciativa tem apoio da MATE, Instituto Federal do Sul de Minas e da UF Sul de Minas. Considerando o objetivo de promoção, incentivo de desenvolvimento da agroecologia, produção orgânica, central de proporção e análise, vale ressaltar a iniciativa já exitosa da criação do polo agroecológico de produção orgânica da zona da mata, por meio de lei nº 23.207, de 2018, que estimulou o aprofundamento da mobilização social sobre o tema nos territórios de desenvolvimento da mata e caparaó contemplados pela norma. Avaliamos que a proporção, com a dúvida condisposta citada da Lei nº 21.46, de 2014, com a Lei nº 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências, a qual estipula o poder público e deverá, entre outros pontos, constituir programas permanentes do estímulo de produção agroecologia e orgânica. É importante ressaltar que a aprovação desse projeto deve ser entendida como um marco inicial, devendo ser sucedida pelas necessárias ações governamentais para a concretização da iniciativa. Isso porque a instituição do polo vira reconhecer uma realidade existente, como já citado, um aviso do segmento da agroecologia e produção orgânica de Itaca nas regiões sul-sudoeste, com importância não só para a economia regional, mas também para o restante do Estado. Por fim, optamos por apresentar um substitutivo, com o fito de promover ajuste de técnica legislativa, ajustar a remissão dos territórios de desenvolvimento, uma vez que apenas o sul é citado no parágrafo primeiro do artigo 1 do texto original e eliminar eventuais redundâncias do texto, como de outras normas estaduais já em vidência. Pelo exposto, optamos pela aprovação do PL nº 2.185-2020, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Substitutivo nº 1. Institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região sul-sudoeste e Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica instituído o polo agroecológico e de produção orgânica do sul e sudoeste e Minas Gerais, com o objetivo de promover e fomentar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica nas regiões sul-sudoeste e Minas Gerais. Parágrafo 1º Para os fins desta lei, considera-se sul e sudoeste de Minas Gerais, os territórios desenvolvimentos sul e sudoeste definidos pelo anexo 3 da Lei nº 2.1967, de 12 de janeiro de 2016. Parágrafo 2º As ações governamentais relacionadas ao polo de que se trata essa lei serão realizadas no âmbito da política estadual da agroecologia e da produção orgânica, PEAPO, prevista pela Lei nº 21.146, de 14 de janeiro de 2014. Artigo 2º As ações governamentais relacionadas ao polo de que se trata essa lei é observação dos seguintes princípios. Primeiro, desenvolvimento sustentável. Segundo, associativismo e cooperativismo. Terceiro, participação social. Quarto, segurança e soberania alimentar. Quinto, diversificidade. Sexto, equidade. Sétimo, emancipação feminina. Oitavo, saúde única. Nono, agroecologia. Artigo 3º As ações governamentais relacionadas ao polo de que se trata essa lei observarão as seguintes diretrizes. Primeiro, fomenta a produção agroecológica orgânica. Segundo, promoção da agrobiocivilidade. Terceiro, transversalidade das políticas públicas de agroecologia e produção orgânica. Quarto, promoção de utilização sustentável dos recursos naturais das unidades produtivas. Quinto, fortalecimento dos processos participativos e garantia de qualidade dos produtos agroecológicos e orgânicos. Sexto, assistência técnica e extensão rural agroecologia. Sétimo, estímulo ao consumo de alimentos agroecológicos e orgânicos. Oitavo, reconhecimento dos serviços ambientais prestados pelos sistemas agroecológicos e orgânicos de produção. Nono, fortalecimento do associativismo e cooperativismo entre os produtores agroecológicos e orgânicos. Décimo, fomento das iniciativas de emancipação da autonomia das mulheres agricultoras. Décimo primeiro, apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação com foco na produção e processamento de produtos agroecológicos e orgânicos. Décimo primeiro, também fomento a agroindustrialização e o turismo rural. Décimo segundo, apoio à comercialização de produtos agroecológicos e orgânicos em mercados institucionais privados. Décimo terceiro, incentiva a sucessão rural por meio de promoção de acesso a políticas públicas e jovens e mulheres rurais. Décimo sexto, apoio à geração e utilização de energias renováveis. Décimo sétimo, não, décimo oitavo, reconhecimento da importância dos movimentos sociais na promoção da segurança alimentar. Artigo quarto, as ações relacionadas à implementação do polo, que se trata essa lei, contarão com a participação de representantes dos agricultores familiares e das entidades públicas e privadas ligadas à produção e comercialização de produtos agroecológicos e orgânicos. Artigo quinto, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não havendo discussão, coloco em votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Inácio Franco? O som do Inácio não está chegando. Ele abriu agora. Como vota o deputado Inácio Franco? Abre o microfone aí, deputado. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, se é presidente. Este presidente também vota sim. Aprovado ou parecer com substitutivo número um. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1262, em turno único, de autoria do deputado Duarte Bechi, que declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Fortes de Agricultores Familiares, a FAF, com sede no município de Careaçu. Este relator opina pela aprovação na forma original do projeto. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, encerra-se a mesma. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Este, como relator e presidente, também vota sim. Declaro aprovado o projeto. Projeto de lei 2547, barra 2021, em turno único, de autoria do deputado Roberto Andrade, que declara de utilidade pública Associação Comunitária de Sentinela, com sede no município de Bocaiúva. O relator da matéria, deputado Inácio Franco, opina pela aprovação do projeto, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, pelo processo nominal. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Este deputado também vota sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Só um minutinho, que eu estou na comissão. Já vou te reparar. Do deputado Coronel Henrique, vice-presidente dessa comissão. O deputado que esta subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso sexto do regimento interno, seja realizada visita à SEVA e nova biotecnologia saúde animal limitada no município de Joatuba, para avaliar a possibilidade dessa instalação agroindustrial produzir vacinas contra o Covid-19, desde que cumpra todas as normas sanitárias e as exigências da biossegurança, própria dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas humanas, submetendo autorização, normatização, controle e fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Uma vez, se tratar de um dos dois estabelecimentos sediados no Estado, que possui os mais elevados níveis de biossegurança e que produz vacinas de saúde animal regulada e fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O mapa. Antes de colocar em votação para a terceira fase, eu vou retornar com o requerimento 8.293, barra 2021, turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a empresa Café Aranãs, pelo seu aniversário de 29 anos, nos quais se destacou como marca cafeeira mais tradicional do norte de Minas, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Requer seja encaminhado ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia, a Procuradoria-Geral da República de Direitos do Cidadão, Ministério Público Federal em Belo Horizonte e a Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados de Brasília, em Brasília, pedindo pedido de providências para o imediato pagamento dos agricultores familiares, como é o caso dos municípios executores do Estado, fornecedores de alimentos ao programa de aquisição alimentar, de alimentos. É a autoria do requerimento, a deputada Leninha, do PT. É do PT, né? O requerimento 8.316, barra 2021. Em discussão, não havendo discussão, coloco os dois requerimentos oralidos em votação. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, declara aprovado. Retorno, quero registrar a presença aqui do nosso companheiro, que não pode votar, mas está sempre prestigiando a comissão. Não é isso, doutor? Não, eu sei, eu quero ver se ele está ouvindo. Deputado Carlos Pimenta, está me ouvindo? Agora, voltando à terceira fase, onde tivemos a oportunidade de ler o requerimento do deputado Coronel Henrique, vice-presidente da comissão, onde ele faz sugestões importantes a respeito da vacina contra o Covid-19. Em votação, em discussão, requerimento. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, declara aprovado. Requerimento de minha autoria e, nesse instante, eu passo à presidência, ao deputado Gustavo Santana, para efetuar a leitura. Excelente, senhor presidente, comissão da agropecuária e agroindústria, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública, para debater a segurança no campo e oportunidade de lançar frente parlamentar de apoio ao produtor de leite. Sala das comissões, 21 de junho de 2021, deputado Eli Grilo. Requerimento de número 9123, barra 21. Em discussão, os requerimentos. Não havendo ninguém para discutir. Em votação, como vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Abre o microfone, deputado Inácio Franco, fazendo favor. Voto sim, presidente. O deputado Gustavo Santana também vota sim. Devolva a presidência ao deputado Eli Grilo. Eu pergunto aos senhores deputados presentes na reunião, se tem alguma matéria a ser destacada. E não, presidente. Não havendo nenhuma matéria... Não havendo nenhuma matéria cumprida as finalidades da reunião, A presidência agradece a presença dos parlamentares Gustavo Santana, Mauro Tramonte, Inácio Franco, deputado Carlos Pimenta e a lavratura da ata e encerrando os trabalhos por hoje. Obrigado. Obrigado.